Estamos chegando aqui na ponte Golden Gate. Na época de sua construção a ponte Golden Gate. Ali nós estamos vendo a Bahia de São Francisco. E nós estamos exatamente aqui em cima da ponte Golden Gate. Nós estamos aqui. Está bastante frio. Eu acredito que a sensação térmica é de 100 graus. E quase aqui. A cor da ponte é laranja internacional. Agora pareça vermelha. E foi feito para combinar com o ambiente natural. Estamos vendo aqui. De outro ângulo aqui. Estamos aqui dentro do ônibus. São Francisco foi uma cidade que foi descoberta pelos espanhóis. Ali a ilha Angel. Ali está a estação de imigração aqui. A ilha Angel. Principalmente um milhão de imigrantes antigos. Entrando nos Estados Unidos. Atos... 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 Obrigado.